Fala aí meus amores, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui no meu canal se você caiu aqui de paraquedas, meu amor, vai lá se inscrevendo, deixando seu like e me seguindo em todas as minhas redes sociais. Hoje eu vim fazer uma tag, uma palavra, uma música, com participação especial de... Oi gente, como é que eu sei? Bom, então estou aqui com essa caixa, com esse sapato legal que serve no meu pé. E aqui tem as palavras que algumas pessoas pedindo... Meu diretor escolheu, é um diretor, é um diretor, é um diretor, é um diretor... Coração... Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome... Tome, tome, e eu acertei, tome, tome, tome... É uma palavra, é uma palavra inocente, eu não sei uma música com essa palavra, então... Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só por poder curtir... É uma palavra, não sei... A menina inocente, a menina inocente, eu não sei... A menina... A menina... A menina... A menina... Eu não sei... Agora eu pego... Covarde... Covarde... Não, tá errado... Não, eu não tentei, portanto o quê? Eu não tentei, vai logo... Nem pra mim, nem pra ela, que covarde a gente não lembra... Agora eu... Bebeiro... Deixa eu ver a música com bebê... Tá... Não, não bebi... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer, mas eu não paro de beber... Posso pra mim? Uh! Vai pra série... Corrência... Super querida... Não peça... Próxima... Não ligue pra minha voz, porque elas estão lindas... Lenda... Culpado... Eu não tenho culpa de ser... Culpado... Tu sabe alguma palavra com culpado? Não... Então... Me pergunto... Agora é minha vez... A palavra... Deixa... Deixa... Deixa mesmo... Deixa... Não vou pra ela nada que eu falei primeiro... Eu falei... Talvez vai vir assim... Vai deixando a gente por fora... Vai tentar abrir a porta desse amor... Porque eu decidi... Então gente... Foi isso... Eu ganhei... Uh! Ponto pra mim... Fica! Aplausos... 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 Então foi isso meus amores... Se Vocês gostaram desse seu like... Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Aqui estão as minhas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.